Eu sou o canal do Martins, eu vou estar gravando um samba gravado em 1979 por Clementina de Jesus e Roberto Ribeiro É um samba muito bom, muito simples de tocar, praticamente quadrado de Ré maior Eu vou baixar o monitor para vocês verem os acordes, mas é muito simples tocar Então vamos lá O galo já cantou, levanta, nego, tá na hora de tu ir pro batedor Oh, nega, me deixa dormir, mas um bocado não pode ser O senhorio está zangado com você, ainda não pagaste a conta esse mês Levanta, nego, que só faltam dez mais três Então, o tempo todo a música fica, tá? Prepara e quadrado Prepara e quadrado